Um abraço aos amigos e gados do canal do YouTube, Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje pelo Brasil. Campeonato Brasileiro Série A, 12ª rodada, ontem, Botafogo 1, São Paulo 0, Palmeiras 4, Atlético-Iniense 2, Havaí 3, Fortaleza 2, Série B de bola, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos Cruzeiro 2, Ponte Preta 0, Vila Nova de Goiás 0, Operário Ferroviário 0. Hoje, 7 da noite, tem Crisium e Brusque, 9 e meia da noite, tem CRB e Ituano. Campeonato Brasileiro da Série D de dado, 1ª fase, 10ª rodada ontem, Atlético de Alagoinhas 1, Joseirense 1, hoje, 8 da noite, Pacajus e Juventudes Amas. Campeonato Carioca da Série 2, Taça Santos Dumont, a final ontem, Macaia Esporte 1, Volta Redonda 2, Volta Redonda, campeão da Taça Santos Dumont, que corresponde ao primeiro turno. E a FIFA anunciou ontem as 16 cidades séries da Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Será o primeiro Mundial da História a ter 48 seleções participantes. Confira as cidades no Canadá, Vancouver e Toronto, no México, Guadalajara, Monterrey e Cidade do México. Nos Estados Unidos, Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova Iorque. Lembrando que na próxima segunda-feira, 8h20 da noite, tem o programa Prorrogação. E nesse programa, vamos receber o ex-diretor do Tupi Futebol Clube, Clóvis Santos, para o canal do YouTube, com os resultados de ontem e os jogos de hoje pelo Brasil. Falou, Chico Cícero.